O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma, uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jeremias foi um grande profeta, mas ele sofreu muito dos seus adversários. Ele era perseguido de todas essas manhãs. Até ficar preso num lugarzinho pequeno, o puseram ali. Então, de quando em quando, Jeremias tinha esses acessos, como nós encontramos aqui. Ele dizendo, ai de mim, minha mãe, que me geraste um homem de controvérsia, um homem em discórdia com toda a gente. Esse não era o pensamento real de Jeremias. Mas era o sofrimento, era a dor, era a perseguição. Elas calúnias que eu faziam agir assim. Eu digo logo agora, isso pode acontecer com a gente? Pode. Pode. As colônias são tantas, o desprestígio é horrível, que a pessoa se expressa, talvez não como Jeremias, mas é um grito da alma que vem lá de dentro, buscando libertação, buscando salvação. Embora ele fale desse jeito, é um grito da alma. Isso é muito bonito, porque na dor quem grita é o corpo. Mas no caso de Jeremias, no caso dos homens de Deus, o grito vem da alma. É uma dor da alma. E isso é maravilhoso, isso mostra ser um homem de Deus. Por outro lado, Jeremias diz, quando encontrei tuas palavras, alimentei-me. Elas se tornaram para mim uma delícia e a alegria do coração. Um modo como invocar teu nome sobre mim, Senhor Deus dos exércitos. É o oposto. É duro passar por isso, é duro passar por isso. Mas quando Deus faz a volta, a coisa é linda. Ele diz, não costumou frequentar a roda dos folgazões. E Gabo me disse, não, eu não. Fiquei a sós sob o influxo de sua presença. Por que se tornou eterna a minha dor? É uma interrogação. Por que se tornou eterna a minha dor? Por que não sara minha chaga maligna? Para mim, te tornaste como visão d'água ilusórias. De águas ilusórias. Veja ao ponto que ele chega. Ainda assim, isso diz o Senhor. Se te converteres. E se converteres, não é porque Jeremias estivesse fazendo coisas erradas, então ele precisa se converter. Não. Ele passar para o outro lado. Ele sair dessa situação e se jogar em Deus. Ele abrir a sua alma e deixar que a alma dele grite para Deus. Se te converteres, converterei teu coração. Para te sustentares em minha presença. Se souberes separar o precioso do vio, falarás por minha boca. Ele era profeta. Mas a dor de tantas situações fazia com que Jeremias não conseguisse falar ao povo. Não conseguisse trazer a profecia. O favor desse povo. Não. Em favor desse povo, farei de ti, diz Deus, uma muralha de bronze, fortificada. Força. O que Jesus fez? Ele, quer dizer, não te defenderá. Mas não, mas não, mas não, mas não, prevalecerá. Vai, porque eu estou contigo para te salvar e te defender, diz o Senhor. eu te libertarei das mãos dos perversos e te salvarei dos prepotentes. Eu retomo, porque aqui agora é Deus falando para Jeremias. Ele não está fazendo uma profecia, Deus está falando com ele e para ele. Em favor deste povo, farei de ti uma muralha de bronze, que não tem como se arrebentar. Fortificada, combaterão contra ti, mas não te prevalecerão, porque eu estou contigo para te salvar e te defender. E termina, eu te libertarei das mãos dos perversos, que eram muitos, e te salvarei dos prepotentes, que igualmente eram muitos. O Evangelho, são duas parábolas. Jesus está explicando o que é o reino de Deus, que para eles era difícil entender. O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Fica lá escondidinho. Nem ele mexe. E só ele sabe o segredo do tesouro que está lá. Depois, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens, veja, todos, todos os seus bens, e compra aquele campo. Então, Jesus está dizendo, o reino de Deus é assim. Quando a gente encontrou, o restante não tem valor. Ele faz tudo para conquistar o reino de Deus. O reino de Deus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pedra de grande valor, ele vai, vende a pérola de grande valor. Ele vende também todos os seus bens e compra aquela pérola, que ele não tinha possibilidade de comprar. Mas, agora, ele a encontrou. E, por que encontrou, ele põe tudo em conquistar aquela pérola. Temos duas coisas aqui. A primeira e grande pérola é o céu. Nada mais do que o céu tem valor. Então, quem encontrou a pérola, põe tudo de lado para comprar aquela pérola. E a outra coisa que eu queria dizer aqui. A primeira é o céu. E a outra é a seguinte. Quando nós estamos na tribulação, numa grande tribulação, em grandes tribulações, jogar-se no colo de Jesus, fazer com que o coração dele, como aconteceu com o João, bata com o coração de Jesus. E, dessa maneira, é que ele vai ter a paz. Não é de outro jeito que ele vai ter a paz. Busquemos a paz em Jesus. Lutemos pelo reino. Busquemos o reino. Façamos de tudo para conquistar o céu. Mas, ao mesmo tempo, tenhamos a tranquilidade daqueles que chegam e se fazem amigos de Jesus. que vêm e que encostam o próprio rosto no coração de Jesus. Porque o consolo para nós não está nas pessoas. O consolo para nós está em Jesus. E nós temos a facilidade. Ele está sempre no sacrário. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, louvado, louvado.